Agora eu vou acionar, o Divino Rufino aqui no Balanço Geral está preso, suspeito de colocar fogo em um caminhoneiro durante uma briga. Isso foi no polo petroquímico ali perto do terminal do Jardim Novo Mundo, né Divino? Conta pra gente aí. Isso mesmo, Luares. Esse caminhoneiro de 39 anos de idade, ele trabalha conduzindo um caminhão tanque. Estava ali no polo abastecendo o caminhão quando começou uma briga ali com usuários de drogas ali da região. E uma pessoa filmou essa briga, Luares. Em um determinado momento, um dos moradores em situação de rua acabou jogando gasolina neste caminhoneiro e ateando fogo. Esse homem teve 40% do corpo queimado, foi trazido aqui pro UGOL e o hospital divulgou, às 10 horas da manhã de hoje, um boletim informando o estado de saúde dele. O estado é considerado grave e ele respira com a ajuda de aparelhos. Nós vamos conversar com o Major Atos Túlio, do 30º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Boa tarde, Major. Como é que foi feita a prisão desse usuário de drogas que cometeu esse crime, essa tentativa de homicídio? Boa tarde, Vila. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos. Na madrugada de sábado, por volta das 3 a 4 da manhã, houve esse incidente na qual usuários de droga e pessoas em situação de rua atearam fogo contra este caminhoneiro, que é proveniente do estado de São Paulo. Demorou muito, Divino, pra que fosse solicitado o devido atendimento. O SAMU foi informado apenas às 8 da manhã e, consequentemente, a Polícia Militar não foi acionada via SAMU. Por volta das 8 horas é que as equipes se deslocaram para realizar o atendimento policial. O SAMU encaminhou para o UGOL, esse caminhoneiro, e a partir desse momento a Polícia Militar passou a levantar informações que pudesse deslindar essa tentativa de homicídio. Foi levantado com colaboradores da Polícia Militar, nas proximidades, alguns possíveis autores. E se chegou a um autor em específico. Foi procedido abordagens, patrulhamento, no intuito de alcançar esse indivíduo. O qual, lá pelas 2 da tarde, esse indivíduo retornou à base de petróleo e aí sim a Polícia Militar efetou a abordagem e realizou a prisão do mesmo. Ele confessou mesmo que praticou esse crime e ele disse a motivação, Major? Sim, ele assumiu a autoria de imediato, informou que esse caminhoneiro teria, em tese, assediado a esposa dele, a companheira dele, e ele não gostou. Começou-se ali uma briga e na qual a briga teve esse deslinde, de forma, essa tentativa de homicídio. O que foi atiado fogo com gasolina sobre esse caminhoneiro. Ele, inclusive, estava com o isqueiro, ele estava com a mesma roupa da madrugada, ele estava com a mesma roupa, o isqueiro estava no seu bolso, ele entregou para os policiais o isqueiro e assumiu que foi ele. No momento que vocês chegaram ali no local, o caminhoneiro, apesar de muito ferido, estava consciente e deu outra versão. Ele disse que, na verdade, ele foi assaltado, foi roubado por esses usuários de droga. É positivo. Ele ficou, inclusive, muito tempo sem atendimento e ele informou que foi roubado, que teria, em tese, levado a carteira com dinheiro e alguns documentos dele. Esse usuário de drogas que foi preso foi encaminhado para a central de flagrantes e agora está à disposição da justiça. Vai responder por tentativa de homicídio? Positivo. Foi encaminhado para a central de flagrantes e a delegacia de homicídios dará continuidade nas investigações. É um sujeito que já tinha passagens criminais? Não, ele tem passagem como usuário. Muitas passagens como abordado pela polícia militar e usuário. Major Atos Túlio, do 30º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Ô, divino. Só informo, Major, para você, você em casa também. Esse usuário de drogas que foi preso, aí por ter colocado fogo nesse caminhoneiro, né, aí no polo de combustível do Jardim Novo Mundo, ele foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Informa? Tipo assim, é um tipo de coisa que eu fico assim, o cara é tentativa de homicídio, o cara colocou fogo no caminhoneiro, está internado no Gol nesse momento e agora certamente vai ser um tratamento longo, qualquer tipo de queimadura tem tratamento longo, foi colocado em liberdade. Se quiser passar essa informação aí para o Major, a Justiça liberou esse cara na audiência de custódia. Triste demais, né, divino? O Aloares está comentando, Major, que esse sujeito, o autor dessa tentativa de homicídio, já foi colocado em liberdade, conseguiu esse benefício na audiência de custódia. Lamentável, né? É, a Polícia Militar faz a sua parte e colocar um autor de uma tentativa de homicídio à disposição das autoridades. As autoridades dão o encaminhamento que acharam indevido. Lamentável, Aloares, eu tenho certeza que o pessoal de casa também acha. É um absurdo, né? Aí está lá o policial colocando a mão, a cara para bater, para prender bandido. Porque você pega assim, gente, desculpa, só, Major, eu vou, só foca no Major, só para encerrar esse assunto aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do Major, da equipe dele, que está com o Divino Rufino aí, só como exemplo. Você pega aqui o Major Túlio, é só um exemplo que eu estou dando, sai de casa, gente, ele passa 24 horas vestido nessa farda. 24 horas, eles não vão igual eu, eu, Divino, nós temos uma jornada aqui, a gente sai daqui, vai para casa, dorme, tudo bem, eles têm a folga depois. Mas eles ficam direto, 24 horas, com essa farda, correndo atrás de criminoso, almoçando em qualquer lugar, lanchando em balcão de padaria, qualquer lugar aí, para proteger a sociedade. Aí chega lá no Judiciário, não, coloca em liberdade um camarada desse. Desculpa o meu desabafo, mas, meu amigo, eu não vou criticar só a polícia, não vou cobrar de polícia uma situação dessa, não. Se o Judiciário brasileiro, repito, que é um dos mais caros do mundo, não mudar o comportamento vai ser difícil. Obrigado, Divino, um abraço aí, parabéns. Tomara que os policiais, seja ele civil, militar, rodoviário, GCM, o pessoal não desista de nos proteger. Tomara que não desistam de nos proteger, porque é difícil, né? É verdade. Então ela tenta matar o outro e é colocada em liberdade. Divino o que vai acontecer? Daqui meia hora está lá a polícia de novo abordando por causa de outro crime.